Olá meus queridos, tudo bem com vocês? E hoje eu trago para vocês carne picadinha com aipim, macaxeira, mandioca, como falho na cidade de vocês. E ficou esse almoço completo. Mas se você quer ficar por dentro dessas e de outras receitinhas do meu canal, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos um vídeo, compartilhe meus vídeos à vontade e deixe aquele like para dar um apoio ao canal. Bom pessoal, aqui na vasilha eu tenho meio quilo de carne já picadinha, já lavei, já higienizei, eu gosto de passar um pouco, deixar um pouquinho de molho essa carne no vinagre com água. Eu estou usando meio quilo de músculo, você pode usar sem, pode usar chã, é a carne de sua preferência. Aqui na panela de pressão eu já coloquei alho amassadinho, dois dentes de alho grande amassado, cebola e tomate picadinhos, um pouco de molho de tomate, coloquei açafrão e um pouco de tempero misto a gosto, o tempero é seu gosto. E coloquei também duas colherzinhas mal cheia de sal, colherzinha de café e vou colocar um fio de azeite. Já acendi o fogo, agora vou esperar a panela esquentar para poder mexer esse refugadinho aqui e colocar a carne. O nosso tempero já está bem refugadinho, agora vou despejar a carne picadinha. Vou deixar essa carne refugar bastante para pegar o sabor, depois eu vou colocar a pressão. Vou mostrar a vocês daqui a pouquinho. Bem pessoal, a nossa carne picadinha já está bem refugada, agora vou colocar a água para cobrir a carne e vou colocar na pressão. Daqui a pouco eu volto com vocês. Olha pessoal, coloquei a água cobrindo a carne, coloquei um pouquinho de sal, porque estava um pouquinho em soço. O sal fica a seu gosto. Agora vou colocar a pressão para essa carne amolecer e daqui a pouco eu volto com vocês. o sal. Bom pessoal, enquanto a nossa carne está amolecendo, eu já descasquei e deixei picadinhas os aipins e tirei aquele fiapinho que tem no meio de todas elas, eu tirei o fiapinho. Agora vou deixar reservado para esperar a hora de colocar na panela de pressão. Enquanto isso, estou fazendo também um arroz branquinho para acompanhar. Já tenho também o feijão preto para acompanhar junto com a nossa carne e com o nosso aipim. Bom pessoal, a nossa carne ficou cinco minutinhos na pressão. Agora vou colocar o aipim para a carne acabar de amolecer junto com o aipim. Não é necessário colocar mais água. Agora eu vou colocar na pressão novamente e daqui a pouco eu mostro para vocês como que ficou. Bem pessoal, e a nossa carne picadinha com a aipim já ficou pronta. O aipim e a carne estão bem molinhos e agora eu vou colocar no prato para mostrar vocês como que ficou. E olha pessoal como que ficou o nosso prato. Coloquei um pouquinho de cebolinha e salsinha em cima da carne do aipim para dar aquele gostinho especial. Fiz também para acompanhar um suquinho de abacaxi da própria fruta. É tudo de bom, gente. Amo suco de abacaxi. Espero que vocês tenham gostado. Recomendo que vocês façam que é super prático e básico. Essa carne ficou com a aipim para amolecer mais cinco minutinhos, ou seja, dez minutinhos você faz essa carne com a aipim. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado e até a próxima.